Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa assim, um pouco diferente, nem tanto diferente já, né, já ando fazendo isso muito aqui no canal. É fazer um alerta, uma denúncia, um abre-olhos pra você que tá lutando aí pelo 14º, todas as pautas que a gente tem defendido. Se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves, sou embaixador de direitos aposentados, pensionistas, idosos e pessoas com deficiência. E hoje eu quero falar com você, vou te pedir antes pra se inscrever no canal, compartilha, pede ajuda pro canal crescer, que é através desse canal que a gente tá lutando com vocês. Deixa eu explicar uma coisa, é o seguinte, a gente tá nessa batalha, nessa luta, pra conseguir essa aprovação do 14º, mas não só o 14º, é pra conseguir outras pautas também, conseguir manter o valor do benefício de vocês, ou seja, você aposentou com 5 salários, não é justo no final da sua vida você estar com 1, é isso que acontece. Será que com o salário dos políticos isso acontece? Será que a coisa mudou agora que o Bolsonaro entrou ou já antes acontecia também? Eu quero explicar pra vocês. E por que a desculpa do 14º sempre é a mesma? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Por que o nosso Brasil nunca tem dinheiro? Eu vou trazer um alerta aqui pra vocês. Vou trazer dados agora da Maria Lúcia Fatorelli. Olha só, quem é Maria Lúcia Fatorelli? Ela já esteve em live aqui com a gente, é uma pessoa que eu já conheço, já sei a qualidade do trabalho dela. Ela nada mais nada menos foi chamada pra participar da auditoria da Grécia. Sabe quando a Grécia tava naquela crise financeira e precisava fazer uma auditoria porque tava uma corrupção acontecendo ali de forma maciça. Ela foi chamada pra fazer auditoria. Então acho que é uma pessoa que tem propriedade pra falar. E olha só o que que ela me passou de dados. Em uma conversa com ela, eu pesquisei e conversei com ela sobre um tema, um artigo que ela tinha feito, e ela me passou dados que me deixou estarrecido. Hoje à noite eu conversei com ela e tô trazendo esses dados pra vocês. Presta atenção. De 2019 pra 2020, agora já o governo Bolsonaro, foi feita a lei orçamentária. E olha só, tinha uma previsão de 3.4 trilhões de reais de entrar nos cofres públicos. É o superávit, é a receita. E desses 3.3 ou 4, não me recordo, você sabia que 1.6 trilhões, isso em 2020, antes de falar em pandemia, antes do decreto de calamidade pública, já tinha sido reservado pra pagamentos de dívida pública, ou seja, pro setor financeiro, pra bancos. Então presta atenção. Você que trabalha, você que rala, você que luta, e depois quer ter uma aposentadoria digna, e ver um governo te falar que não tem dinheiro. Presta atenção. No ano passado, antes de pandemia, os valores destinados aos bancos, pagamento de dívidas, equivaliam a 45% de tudo que o Brasil arrecada. Simples assim. Tá duvidando? Pesquisa. Veja quem é a Maria Lúcia Fatorelli, pra ver se você concorda ou não. Assiste até a live que ela fez comigo no canal. Veja quem é a Maria Lúcia Fatorelli, e dá uma pesquisada. Simplesmente isso. Ou seja, você vira massa de manobra, pra sustentar poderosos banqueiros. Simples assim. Vamos lá. Você nasce, seus pais pagam o seu sustento. Em tese, pelo menos, seus pais pagam seus sustentos até o momento que você começa a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você começa a pagar impostos, pagar previdência. E, vamos comparar você a um gado. O que o governo faz? Não só Bolsonaro. Todos os governos. Com Lula não foi diferente, com Dima não foi diferente, com FHC não foi diferente. Ele vai tirar o seu leite. Ou seja, ele vai estocar, vai retirar todos os impostos que você conseguir pagar. Ele vai te tomar. Tudo que ele puder fazer você pagar de previdência, falando que você vai ter uma aposentadoria, ele vai te cobrar. Então, vamos dizer que você ganha bem, que você ganha 10 salários mínimos. Ele vai te cobrar sobre 10 salários mínimos. E vai cobrar o seu patrão também sobre 10 salários mínimos. A CPP, a Contribuição Previdenciária. E você paga a vida inteirinha. E a cada ano, eles aumentam a essa idade. Pra você aposentar. Reforma da Previdência foi uma prova. Aí você chega na hora de aposentar. Aí chega na hora de aposentar, você que pagou sobre 10 salários a sua vida inteira, só pra aposentar. Fora tudo aquilo que foi feito pra você pagar de impostos, aí você aposenta. Quer dizer que o governo tirou o seu leite a vida inteira. Ele te ordenhou a vida inteira. Enquanto você foi produtivo, ele tirou o máximo de você. Aí agora que você vai aposentar usufruído de uma vida inteira de luta, você vai pro abate. Sim, o governo não quer que você fique mais tempo lá, entre aspas, dependendo do governo, ou seja, recuperando aquilo que você pagou. Ele vai começar a cortar benefícios, ele vai começar a te tirar direitos, ele vai começar a atrapalhar a sua vida. Sabe por quê? Agora é hora de abater o gado. É igual o fazendeiro que tira o leite o tempo todo, a hora que você fica ali, o gado velho, ele vai, deixa o gado morrer, ou mata o gado, e vende a carne baratinha. É assim que funciona. Gado novo tem carne cara. Gado velho, a carne é baratinha. E sabe o que acontece? Você sustentou todo um sistema, e não vai ter, no final da vida, o reconhecimento. Parece meio pesado esse argumento que eu fiz agora para você. Parece um pouco chocante. Tá, é o que eu sei lidar. Eu sou da Roça, sou do Goiás, eu sei bem como que funciona a questão de gado, fazenda, mas o governo é a fazenda. Não é à toa que chama-se fazenda nacional. O governo é a fazenda. E nós, nós, somos o gado. Só que é o seguinte, o governo tem que entender o seguinte, o gado tem que ter força também. Nós sabemos pensar o que nos distingue do animal que eu estou falando, do gado real, o que nos distingue é que nós temos consciência. Então, eu uso esse canal para tentar fazer isso com você, te dar consciência. Presta atenção, você trabalha para sustentar bancos, você trabalha para sustentar políticos e na hora do seu descanso, você vai para o abate. Quanto mais rápido você morrer, melhor é. Tá? Então, é um alerta. Tem hora que eu faço isso para bater o papo. 14º vai acontecer a partir do momento que a gente começar a ter consciência, começar a ter inteligência, começar a escolher, começar a escolher bem os nossos governantes. Beleza, pessoal? Bora seguir viagem e vou continuar trazendo informações para vocês. Abraço!